Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Clayton. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aí todas as funcionalidades desse controle aqui do F11 4K Pro, tá? Aí é um controle bem interessante, muito bonito, por sinal, como vocês podem ver, tá? Tem um bom acabamento, mostra aqui bastante informações interessantes, tá? Que ajuda bastante aí na aula da pilotagem. E vamos iniciar aí todos os procedimentos. Na parte de baixo aqui, ele é dobrável, como vocês podem ver, tá? Lembra um pouco aí o controle do Mavic Pro, né? Do Mavic Mini, né? E para poder ligar, apertamos esse botão aqui, uma vez só, ele liga. Ligou. Ele não tem um painel de LCD, tá pessoal? Já são as figuras e de acordo com o que você vai utilizar, as luzes irão se acender, tá ok? Para iniciar, nesse canto aqui, ele já começa com o modo normal e são três modos de voo. Você apertou uma vez, ele vai para o modo esporte, apertou mais uma, ele vai para o modo câmera e apertou mais uma vez, vai para o modo normal de voo, tá ok? Aqui, esse botão de baixo aqui é o botão de stop, tá? Se o drone der alguma pane, alguma coisa no ar e você quer que o motor desliga, é só apertar esse botão aqui, que o motor irá parar na hora e o drone irá despencar, tá ok? Esse tipo de funcionalidade aqui é importante, dependendo se o drone for bater em alguma pessoa ou se você ver que você vai perder o drone. Então, você aperta esse botão aqui, é melhor deixar ele cair, né? E você pegar ele, do que deixar ele ir embora ou então ele causar aí um acidente muito maior, tá? Esse botão de cá é o botão do retorno to home, você aperta aqui, o retorno to home, ele ativa, como vocês podem ver. Apertou aqui novamente, ele desliga. A parte de cima aqui, você coloca aí o smartphone, tá? Ele é regulável aqui em cima e é o mesmo que você dobra na hora de guardar, você dobra ele dessa forma para poder ficar guardado, ok? A parte de trás aqui, é essa rodinha aqui, né? Como vocês podem ver, essa aqui é para você ajustar aí o gimbal. Assim que você mexe aqui, a luz aqui do gimbal aparece. Olha lá, está acendendo, tá? O desenho da câmera subindo e descendo. Essa parte de cima aqui, é para você gravar vídeo, tá ok? Essa outra parte de cá, é para você dar zoom, tá? Na imagem, na hora que você estiver filmando ou for tirar foto, você gira aqui para poder dar o zoom. E essa parte de cima aqui, é para você tirar foto, tá ok? E aí apertou aqui, você tira a foto, beleza? Essas antenas aqui são decorativas, tá? Elas não funcionam. E vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, agora a parte do painel aqui. Quando você gira a rodinha, né, do gimbal, essa luz aqui, ela aparece. Ela acende, como vocês podem ver, piscando. Da mesma forma, esse desenho aqui, ao lado de uma paisagem, certo? Com mais e um menos. Você mexeu aqui, ele irá piscar. Mexeu a rodinha aqui atrás, ele vai piscar. O modo GPS está ativado, certo? Se você quiser desativar, é só apertar e segurar o Return to Home, que ele irá apagar. Ok? E isso significa que o modo Indoor está ativado. Se você quiser ativar o modo GPS novamente, pressiona e segura por 5 segundos. Ele ativa novamente. E o RTH, né, que é o Return to Home, é apenas apertar uma única vez. Apertou, soltou. Apertou, soltou. Tá ok, pessoal? É bem simples, fácil, tá? Bem tranquilo, como vocês podem ver, não tem muita dificuldade. Esse aqui é pra você tirar foto. Quando você tirar foto aqui, a luz aqui da câmera acende. Quando você grava um vídeo, a luz aqui do vídeo acende. Quando você acabou de gravar o vídeo, você aperta de novo, ele desliga, tá? Essa parte de cima aqui mostra aí o sinal, tá? O sinal do controle com o drone. E aqui do lado de cá, mostra aí o nível de bateria, tá? Que está aí, beleza? O stick de cá, você colocando pra frente, ele sobe. Colocando pra baixo, ele desce. Girando, né? Colocando pra dentro, pro lado direito, vai girando seu próprio eixo. Pro lado direito, colocando pro lado esquerdo, vai girar seu próprio eixo para o lado esquerdo. Colocou o drone, colocou o stick pra frente, né? O drone vai pra frente. Colocou o stick pra trás, o drone vai pra trás. colocou ele para o lado direito, ele vai voar de lado para o lado direito, colocou para o lado esquerdo, vai voar de lado para o lado esquerdo. Outra coisa pessoal muito importante é que esse controle já tem aí bateria interna de 300 mAh e para fazer o carregamento é essa portinha aqui que fica na parte inferior do controle, você pode estar usando aí o seu carregador comum para poder estar fazendo aí o carregamento da bateria do controle. Tá ok pessoal? É um drone aí muito interessante, tem um controle também muito bom, como vocês podem ver, já tem um certificado CE, bem legal e tem um ótimo acabamento, aqui na frente parece ser um acabamento de vidro, muito bonito, gostei bastante, para desligar o controle você aperta duas vezes, apertou uma, aperta a segunda e segura, o controle vai desligar, para poder fechar você dobrou aqui, dobrou aqui, abaixa a frente e as anteninhas e o controle ele já está totalmente dobrado. Beleza pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, deixa os comentários aí embaixo, se você não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações, lembrando que toda semana tem vídeo novo. Beleza pessoal? Então vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!